Hoje vou fazer um negócio simples aqui, né? O que eu vou precisar de duas bananas, leite, um pouquinho de açúcar, né? Então vamos lá, duas bananas, uma colherzinha desse aqui, né? Chocolate e leite e fã também. É um negócio bem simples hoje, né? É isso, né? Vamos lá. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Vamos lá, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos lá, vocês são duas bananas, leite, açúcar, açúcar, escrauzinha. Vamos colocar aqui, vamos colocar a bandinha aqui. Colocar aqui greve, né? ae o e e e e e e e e Então pronto, então... Onde eu dou isso que mais fica? Onde eu... Scrive o leque. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL